Fala pessoal, tudo bem com vocês? HsR aqui. E no vídeo de hoje vamos ver como solucionar todos os problemas do Windows. Se você está tendo tela preta, tela azul ou então algum tipo de crash, digamos que o seu jogo está de boas, tranquilo, do nada ele fecha, do nada ele reinicia o PC ou então fica aquela tela escura, o seu PC desliga e liga novamente após um tempo. Todos esses problemas vamos resolver nesse vídeo aqui, beleza? E o primeiro que eu queria pedir que ainda não for inscrito no canal, se inscreve que ajuda muito a continuar crescendo e a continuar trazendo conteúdo pra vocês, tudo bem? Vamos lá pro vídeo. Primeira coisa aqui pessoal, vamos analisar se realmente a nossa memória está tudo bem com ela, porque muitos problemas estão relacionados com a memória. Tem muita gente que fala assim, ah então abra o PC, tira o pente da memória, passa uma borracha, coloca novamente ou então troque um pente pelo outro lugar que está no espaço da placa-mãe. Isso realmente resolve pessoal, certo? Mas assim, vamos ver no Windows o que podemos fazer também, tá certo? Vocês vão agora clicar no botão do Windows e vão digitar MAM de memória, já vai aparecer aqui ó, diagnóstico de memória do Windows. Clicou nele? E vocês podem clicar aqui ó, reiniciar agora e verificar se há algum problema, certo? É o mais recomendado que você faça isso instantaneamente porque você está com controle do computador no momento, porque digamos que você depois marque para que seja depois, uma próxima reinicialização do seu Windows. Tudo bem, é normal, porém, caso você faça isso aqui e simplesmente não esteja no computador, caia energia, qualquer tipo de problema que você não possa controlar no momento, tá certo? Pode vir a causar problemas no seu sistema operacional. Então aconselho muito que se você for fazer esse teste, faça agora, reinicie ele agora, veja se vai dar... Não vou clicar agora porque eu acabei de fazer, tudo bem? Vou fechar aqui, mas ele vai exibir exatamente essa tela aqui, quando você reiniciar o Windows. Windows é uma tela que vai ser em duas etapas, é um teste em duas etapas, digamos que é um diagnóstico em duas etapas. Ele vai ver se tem algum arquivo corrompido, se tem algum problema físico, se tem algum problema que está no seu sistema relacionado à sua memória e em seguida, assim que finalizar, ele vai entrar novamente no seu Windows, tudo bem? Lembrando, é uma tela azul com dois testes. Após reiniciar, lembre que você não pode de forma alguma desligar o computador durante esse teste, beleza pessoal? Em seguida, ele vai voltar para o Windows e ao voltar para o Windows, nós vamos checar se realmente teve algum problema, se foi detectado algum problema nesse diagnóstico e qual é a solução para esse problema, tudo bem? Primeira coisa que vamos fazer, então, clicou aqui no botão do Windows novamente, Event, vocês vão digitar Evento, certo? E vai aparecer o visualizador de eventos. Assim que abrir, vocês vão ver aqui essa tela com resumo, visão geral e resumo de tudo que está sendo feito no Windows no momento, tudo bem? Eu vou puxar aqui um pouco para não ficar ocupando tanto da tela. Vocês vão clicar aqui agora no log do Windows, certo? Vão abrir ele aqui. Em seguida, vocês vão clicar em Sistema, certo? Eu vou agora aumentar só um pouco, só essa parte aqui, deixa eu ver. Bom, também tem aqui só para a gente ver. Botão direito, depois localizar e vamos digitar Memory e Memória. Localizar, certo? E ele vai localizar, acho melhor aumentar aqui mesmo, porque não estava dando para ver. Então, aqui, vamos localizar, Memory, localizar próximo, certo? Ele vai localizar exatamente onde está, veja que aqui, assim que eu digitei Memória, pessoal, Memory, ele localizou exatamente o teste que eu acabei de realizar antes de gravar esse vídeo aqui, tudo bem? Foi 16h14 e vejam que realmente aqui, ó, é um diagnóstico do teste de memória feito e ele não encontrou nenhum problema, tá certo? Não detectou nenhum problema. Nesse caso, não há nenhuma ação a ser feita. Mas se vocês realmente acharam algum problema, certo? Se deu algum problema nesse teste aqui, nesse diagnóstico do Windows, eu aconselho muito que vocês voltem para a BIOS, certo? Eu já tenho vídeos aqui no canal que ensinam a você a entrar na BIOS e também ver a parte da memória, o overclock da memória. Então, se vocês estão com problema de memória, eu aconselho que vocês removam esse overclock e voltem para o perfil padrão, porque o overclock da memória nada mais é do que ativar o perfil DOCP, DOCP ou XMP. Nesse caso, desativem esse perfil na BIOS e voltem ao normal, tudo bem, pessoal? Isso, caso, detecta algum problema aqui no diagnóstico de memória do Windows, beleza? Mas passando agora para o próximo passo, existe um comando CMD, acerta aqui no Pronto de Comandos, vocês vão digitar CMD no Windows, Pronto de Comandos, executar como administrador. Assim que abrir, vocês vão digitar um comando que é justamente para acabar com arquivos corrompidos, ele vai reparar, encontrar os erros e reparar imediatamente, você não tem que fazer mais nada, ele simplesmente vai encontrar e vai reparar esses problemas, tudo bem? Vocês vão digitar SFC, esse canal, que inclusive está no meu vídeo de CMD na semana passada, certo? E vão deixar rolar esse teste aqui. Assim que ele finalizar, ele pode tanto avisar que não houve erro algum detectado, que realmente não teve nada para reparar, como ele pode falar que já foi encontrado alguns erros e foram reparados, tudo bem, pessoal? Vamos esperar agora finalizar esse procedimento aqui do meu Windows, mas como eu realizei recentemente, provavelmente não vai encontrar nenhum erro, tudo bem? Vamos aguardar. Então, pessoal, meu teste aqui já está sendo finalizado, veja que realmente não houve nada, não encontrou nada, que viole a integridade do seu Windows, realmente não teve nenhum arquivo corrompido para ser reparado, tudo bem? Mas caso no seu caso tenha, vai exibir essa tela aqui que eu vou colocar agora, tudo bem? Eu aconselho muito que você espere e realize esse teste semanalmente, ele é muito importante para a saúde do seu Windows, tudo bem, pessoal? Mas fechando aqui, se vocês quiserem ver outros comandos CMD, está no meu vídeo da semana passada, na verdade, dessa semana, o vídeo anterior é esse aqui, são os comandos CMD, tudo bem, pessoal? E lembrando, quem ainda tiver dificuldade ou tiver algum receio de realizar esses procedimentos de otimização do seu Windows, eu aconselho muito que você fale comigo no Instagram para a gente agendar uma otimização particular na qual eu vou fazer todos os passos que eu passo aqui nos meus vídeos do canal para deixar o seu PC muito otimizado, com muito FPS nos seus jogos e com o impact lag baixíssimo, o tempo de resposta baixíssimo. Além dos vídeos aqui do canal, eu faço algumas ações extras que eu só realizo realmente nessa otimização particular, tudo bem, pessoal? Então, fala comigo não chegando, eu vou colocar o link aqui embaixo agora, beleza? Mas, continuando aqui, vamos para a parte agora, pessoal, de aplicativos que não estão mais, digamos assim, em ação, que você não utiliza mais e que não precisa, está só ocupando espaço do seu Windows, está só ocupando, digamos assim, processamento do seu Windows. Então, vocês vão digitar agora app, até ele abrir o aplicativos e recursos e procurem aqui, pessoal, algum aplicativo, algum jogo, algum software realmente de trabalho que você não utiliza mais e podem deletar. Tudo que você não tiver mais utilizando no momento, eu aconselho demais que vocês deletem, porque isso vai facilitar, vai suavizar um pouco a ação do seu Windows, tudo bem? Então, repetindo, deletem tudo que vocês não estiverem utilizando mais, tudo bem, pessoal? Vocês vão vir aqui, vão clicar, simplesmente clicou, botão direito aqui, desinstalar, ele desinstalar do Windows para assim o seu Windows ficar mais suave, mais solto, sem muito processamento, precisando, seja em segundo plano ou em primeiro plano mesmo, beleza? Depois, vamos fechar e agora, já que eu mostrei o MSI, eu acho importantíssimo, pessoal, vamos abrir aqui ele, eu acho importantíssimo que se você está tendo tela azul ou tela preta, um dos grandes motivos é o overclock, tá certo? Que você está tendo na sua placa de vídeo ou no seu CPU, seu processador, certo? E para resolver essa situação, eu aconselho muito que aqui com o MSI aberto, vocês resetem de fábrica, tudo que vocês tiverem feito, porque talvez vocês tenham feito algum overclock, tudo bem? Seja aqui, ou então mexeram na ventoinha dele, mexeram na curva dele, da sua placa de vídeo, e isso está ocasionando, digamos, quando você joga um game que exige bastante da sua GPU, da sua placa de vídeo, está ocasionando a tela azul ou a tela preta. Nesses casos, eu aconselho muito que você resete de fábrica o MSI para evitar qualquer problema realmente físico na sua placa de vídeo, tudo bem, pessoal? Outra coisa, caso não resolva você resetar aqui, digamos, você tem aqui um overclock de 150 na memória, 150 no core clock da sua placa de vídeo, no meu caso, 3070, essa aqui está a curva dela, tudo bem? E veja que, ativar aqui, a curva dela vai subir, a memory clock dela vai subir, isso também vai subir o quê? A temperatura da placa de vídeo. Quanto mais overclock você colocar aqui, mais temperatura vai ter e muito risco de tela azul ou tela preta, dependendo do jogo, é claro, tudo bem, pessoal? Então, eu aconselho muito, venho aqui e resete de fábrica para que o MSI não tenha nada de overclock e isso no caso de você ter tela azul ou preta, tudo bem? E por último, pessoal, um passo muito importante não está relacionado com o Windows em si, mas sim com os dispositivos USB que você está conectado. Para você saber, vocês podem vir aqui no gerenciador de dispositivos, tudo bem? Vocês vão abrir gerenciador de dispositivos, lembrando, e vão analisar exatamente tudo o que está conectado no seu sistema, tá certo, pessoal? Na parte de USB, aqui nas portas ele não exibiria, certo? Aqui nos controladores USB, você tem que verificar exatamente tudo que está conectado, eu aconselho muito que vocês só deixem o mouse e o teclado e isso, novamente, caso vocês estejam com algum problema no seu Windows de reinicialização, de tela preta, de tela azul, de PC lente, então eu aconselho muito que vocês analisem tudo isso aqui que está aqui, tá certo? Tudo que está conectado ao USB da sua placa-mãe para que assim você possa ir removendo aos poucos ou no caso, comecem com o mouse e o teclado e vão adicionando os outros USBs aos poucos. Dessa forma você vai saber exatamente o que está ocasionando o seu problema, tudo bem, pessoal? E por último, mais um ponto no Regedit, tá certo? Que é importantíssimo que vocês analisem isso aqui para deixar o seu Windows um pouco mais rápido. Assim que abrir o Regedit, pessoal, vocês vão colar essa linha que está aqui na descrição do canal, beleza? Vocês vão descer até, deixa eu ver exatamente onde está aqui, o menu Show Delay. O provavelmente de vocês vai estar em quatro centros aqui, tá certo? Os dados vão estar em quatro centros. Vocês vão abrir, vão digitar o zero como está aqui no meu, vamos dar o OK e fechar. Agora, com todos esses passos que eu mostrei neste vídeo, você vai ter um Windows muito mais rápido, tá certo? Vai evitar aquela lentidão do PC, seja na inicialização ou navegando realmente pelos softwares de jogos. Você vai ter, vai evitar as telas azuis, tela preta, crashes, erros. E lembrando, para que não ocorra nenhum tipo de crash, que é o mais ocasionante, digamos assim, é o mais famoso de acontecer, são os crashes no Windows, você sempre tem que deixar, a gente tem que atualizar para verificar se há alguma atualização do Windows, tudo bem? No Windows Update, deixe sempre ele instalado, essas opcionais aqui não são necessárias, mas deixe sempre instalado com as atualizações que são necessárias, as obrigatórias, tudo bem, pessoal? Sempre deixe assim, você está atualizado. Assim que fechar, veja a mesma situação na sua placa de vídeo, tudo bem? No meu caso, eu uso o Experience porque eu gravo o conteúdo do canal, gravo clips, então no meu caso, eu deixo o meu overlay ativo, mas eu aconselho muito que vocês não deixem o overlay ativo se vocês tiverem um PC um pouco mais fraco e querem mais desempenho nos jogos, tudo bem? Mas voltando aqui, clique em Drivers e vejam sempre se está atualizado. No meu caso, procurei por atualizações e já estou com o Drive mais recente, o Game Red mais recente, beleza, pessoal? Então sempre deixe o seu Windows bem atualizado, faça um diagnóstico de memória, veja se tem algum problema na sua memória RAM, faça aqueles testes que eu mostrei a você relacionados com USB, veja tudo que está conectado, depois adicione no registro aquele ponto que é muito importante para deixar o Windows muito mais rápido e que tenham bons jogos, que evitem qualquer tipo de erro ou crash, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal, vimos agora as soluções para problemas do Windows, seja relacionado com lentidão, tela azul, tela preta, crash, reinicialização, então assim, siga todos esses passos para, digamos, você fazer um diagnóstico, fazer um check de que está tudo bem com o seu PC, faça realmente aquele espaço do Regedit, faça aquele diagnóstico de memória e analise o log para se houver algum erro, desligue o overclock que você tem na memória RAM, desligue o overclock que você tem na placa de vídeo e assim vão testando aos poucos para certificar onde está exatamente o seu erro, tudo bem, pessoal? Eu peço que quem gostou desse vídeo aqui, deixe o seu like, quem ainda não for inscrito, se inscreve no canal que ajuda muito a continuar crescendo e trazer conteúdo para vocês, beleza? E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal, até a próxima.